Música Foi meio de surpresa aqui para a comunidade Porque até então era uma comunidade Assim, não tinha muitos perigos Era tranquilo Mas a gente Não esperava, realmente Música De ao mesmo tempo que oferece Segurança e paz Aos moradores das comunidades É também Uma forma de se evitar Que a comunidade se torne Refúgio Do ilícito cometido Em qualquer lugar da cidade Que você possa ter ali o abrigo Dos marginais que dominam a comunidade Só um minuto A gente vai fazer a contabilidade Ver o que tem certinho Para apresentar para vocês É, fuzil e pistola Uma munição Carregador de rádio Carregador de rádio